Fala galera, e aí tudo bem com vocês? E hoje continuando a nossa série de Life is Strange. Agora no começo de uma bugadinha nas texturas, mas já renderizou. E ela falou enquanto eu tava me apresentando. Enfim galera, no último vídeo a gente descobriu um segredo. Foi o Nathan que drogou a Cage. E é mais problema. Dá pra usar torneiro? Não sei, eu não lembro se eu usei no último episódio, mas vamos usar. Olá, água! Desculpa, eu esqueci. Ups, eu esqueci da pressão de água. Não entendi. Será que tem alguém tomando lá? Provavelmente eu acho que se abrir o chuveiro e... E a torneira deve dar algum problema. Tá, mensagem. Tá escrito. Apaga, com certeza. É, porque tem bastante gente que assistiu. Bora, a viralização de alguma coisa não vai impedir que viralize o vídeo. Eu apaguei o linkzinho ali. Mas, como ela disse, uma pessoa que já diminui já é um bom começo. Enfim, vamos sair. Xingamentos a Rachel, como sempre. É, a gente não vai sair com essa roupa, né? A gente já conversou com a menina aqui. Opa, tem outra pessoa agora aqui, a Juliette. Eu não lembro, velho. A gente já conversou com ela. É, conversa não. É, conversa não. Não com você. A parte de mim foi quase desapontada, porque eu construí tanta rage. Ficou feliz de ver que você está em ação. Você tem um bom coração, Max. E eu não vou assistir o vídeo de Kate. Ou passe-o. Esse é o espírito. Obrigada, Juliette. Claro, eu falo com você depois. Eu nem consigo imaginar o que a vida seria como ser um chuveiro. Dramático, eu acho. Mas eu vou olhar de novo, porque eu não lembro. Rollerblade. Ah, eu queria ser uma garota de derby, mas eu quase me enxerguei os meus pés apenas por colocar. É, teve alguma coisinha aqui que a gente acha que a gente não olhou mais. Enfim, vamos se trocar, provavelmente. Agora eu vou falar com a Brooke. Ei Brooke. Oh, olá Max. Você viu o pão de fogo 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 de fogo? Eu estava estivinhada por aquele pão de fogo 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 de fogo. Eu não posso dizer se você está sendo sério ou não. E, desde que eu sou um noob de ciência, eu perguntei se você poderia explicar isso. Eu sou sério. Mesmo meteorólogos não podem explicar essa snow. Eu acho que Warren pode. Você ainda conversou com ele? Não. Não, não. Ele é meu amigo, não minha mãe. É verdade. E Warren realmente gosta de falar com meteorologia com mim, já que eu sou um dos poucos que podem conversar. Conversa com você depois, Max. Então tá. Altos risadas aqui. Beleza, vamos se trocar. Eu não sei se tem medo de alguma coisinha. Então esse agora a gente vai ter no quarto da Victoria e ela esteja aqui. Eu preciso ficar vestida antes de ir lá. É, não deve estar aí. Como sempre. Ah, escreveram um negócio ou foi a gente? Sei lá. Tô meio aoi. Ah, foi o Nathan. Certeza. Ninguém mexe comigo. Vadia. É, foi o Nathan mesmo. Ah. Desafio aceita, Nathan. Eu não vou te ver. Nossa, se você tivesse oportunidade, cara. Eu ia fazer uma vingança lenta. Nossa, eu falei tipo coringa. Eu ia ser divertido, mas só vai doer um pouquinho, sabe? E vai doer pra caramba, tá ligado? Pessoa sádica. É, tá em inglês. Mas enfim, antes de pegar a roupa. Acho que ia se trocar. Mas provavelmente garota... Não pode entrar no quarto das garotas, né? Provavelmente o Nathan tem algum membro da gang. Espere. Eu preciso encontrar o livro antes de ir ver a Kate. Verdade. Esse aqui, né? Ah, não é esse? Papéis, papéis... Ah, você tem que procurar em tudo, tá ligado? Parabéns aos envolvidos. Muito rápido. A Kate precisa do livro e eu não quero adicionar a nossa lista de problemas. O que é o botão? É RB. Não. Eu ainda confundo os botões de voltar no tempo. Entra o sede. Isso. Não. Ah, voltou. Enfim. Vamos ver. Com cuidado. Ahá, você quebreu. Você é minha. Agora eu finalmente posso voltar para a Kate antes de estar tarde. Vamos lá, Kate. Vamos lá, Kate. Falei, vamos lá, Kate. Vai aparecer o que eu estava falando com a Kate. Quer dizer, vamos até a Kate. Ficou ambígua a frase. Eu peguei seu... Nossa, não sei. Que droga! Tinha que estar ali. Eu vou ver se no próximo episódio eu encontro alguma outra tradução que traduz a isso Parece que é meio... Sei lá. Não sei, não sei o que é. Ameazas É, todas as informações que nós temos aparentemente é o Nathan, mas a gente não pode se precipitar Da Kate, vamos lá Kate? Você está lá? Sim, eu estou aqui, vem lá Estou ficando com raiva do Nathan Estou triste agora Nossa Estou comprando em cima do espelho Está muito, muito tensa Ameaz 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 Vai entrar em caixas Ei, estou tentando usar minhas poderes para o bem Isso é o aluno mais engraçado Eu aposto que a Kate é uma boa mãe Achei que o bicho ia explodir Que viagem Viagem Eu viajei agora Ok, carta Obrigado.